Alguém quer vir tomar um café? Alguém vem para o almoço? Ela proporciona momentos. Com aquela atitude carinhosa. Estava em casa enquanto cozinhava. A hora é que está todo mundo junto. Não só as filhas, como os engros, os netos, os sobrigos, todo mundo junto. É por meio do contato físico, de abraço. Também quando eu falo te amo para ela toda hora. Se ela chama a gente para almoçar e a gente vai, para ela é o auge. E coma o prato inteiro. Também é bem importante. Deixar comida no prato já é uma desfeita para a época. A gente colocava uma música e fazia aquele churrasco de domingo com a família. E colocava Legião Urbana, Engenheiros do Havaí. Então a gente colocava músicas da época. Eu estava com a minha mãe e a gente dançava em casa enquanto cozinhava. É de estar juntos assistindo um dorama, alguma coisa assim em casa. Acho que na companhia, nos programas que a gente fazia junto e nas conversas. Ela demonstra. Então ela compra coisinhas, ela faz momentos especiais, que a gente gosta. Ela proporciona momentos. Todas as formas possíveis, né? Mas eu acho que quando a gente sai, nós duas juntas, que a gente pode curtir um momento. Na hora do abraço, né? Daquela mensagenzinha de te amo. Mas todos os momentos são especiais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.